Alô galera, aqui é o NG d'água e hoje eu vou fazer um vídeo bem loucão, zoeiro, jogando com as configurações doidonas, mano, doidonas, o gato tá deitado aqui, tá olhando pro meu dedo, eu fico girando meu dedo, ele fica girando a cabeça, não, não, não pega meu dedo não, quero jogar, e eu vou aproveitar e fazer o pedido do meu amigo, meu amigo, meu amigo, desculpa, não tô lembrando o nome de você, mano, desculpa, é que eu tenho tanto amigo, Eita, eu curti essa aqui, bora essa, não, não é essa, é essa aqui, é isso aí, então o que que eu vou fazer, eu vou jogar de arte toda a luta livre, como meu amigo pediu, e como meu outro amigo pediu, eu vou usar as configurações doidonas, tirando a dívida ridiculamente baixa, Ou seja, eu tenho como matar os caras e eles explodirem, tenho munição infinita E tá tenso Como vocês poderam observar, o bagulho é doido O problema é que eu coloquei na normal, mano E eles estão explodindo lá, que nem os loucos Eu coloquei o impacto doidão aqui, então Eles tomam um dano e saem voando que nem os loucos E lá que vão eles Eita, mano Então, esse vídeo eu tô gravando domingo E eu nem informei vocês, né Nossa, eu sou mal A real é que, tipo Eu não cheguei a postar nenhum vídeo sábado porque Eu andei tendo uns problemas ali Tipo aquele lá do 1 segundo Que já aconteceu umas 3 vezes comigo na minha vida Que o vídeo tava renderizando, eu fui checar, faltava 1 segundo O que que acontece Não é possível fazer o upload E eu fico, tipo Tá Não dava pra saber se ele tava morto ou não, poxa Por favor, não me queima Ai, 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 ferrou, ferrou, ferrou Ih, Serjão, sujou Ixi, prude E o meu gato tá doido aqui, mano Não pega a minha mão, não Deixa eu jogar, poxa Os zumbis são vencedores O que o cara pediu pra mim repetir? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá O bagulho é doido Então Quem venceu? Os zumbis são vencedores, agora repitam comigo Não 50 a 18, galera Como achei, mano Como achei Eu ainda não tô entendendo Como aconteceu uma catástrofe dessas Como assim? Vimos que o nosso banco com configurações doidona Bom, vamos ver outra configuração, meus amigos Meus amigos Mas no próximo vídeo, galera É, isso mesmo Eu sou zoeiro Se vocês gostaram Dê like Se não gostaram Nem deslike Comente porque Favorita e se vocês amaram Favorita e se vocês amaram E favorita e se vocês amaram É, eu errei Daí eu resolvi complementar Pra parecer Uma brincadeira idiota Mas não Eu errei mesmo Eu repeti sem querer E se inscreva Se vocês amam todos os vídeos Beleza? Falou E se inscreva